Através de um comentário de uma inscrita, eu vou estar tirando mais uma dúvida sobre ladeira. Ela perguntou se pode descer ladeira no neutro. Vou pegar um exemplo aqui de uma ladeira para a gente interagir aqui. E vou dizer a vocês o porquê que vocês não devem descer ladeira no neutro. A moto tem dois tipos de freio, que é o freio comum, o dianteiro e o traseiro, e tem uma coisa chamada freio motor. Para que freio motor? O nome já fala por si só. É o freio do motor. Serve para auxiliar o freio da moto. Aqui, em uma situação como essa, quando eu coloco aqui, por exemplo, na primeira marcha, o próprio freio motor está segurando a moto, se vocês observarem. Se eu colocar no neutro, a moto vai embalar mais rápido e você só vai ter os freios. Você vai colocar toda a pressão. Aqui é mais fácil até de frear. Você vai colocar toda a pressão somente nos freios. Você vai confiar somente nos freios quando você desce com a moto desengatada. Vou tendo neutro. Olha como ela embala. Olha como ela embala. Você vai só confiar somente nos freios, principalmente você que é iniciante, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Eu não indico. Agora vê a diferença. Vou colocar até uma segundinha. Ah, Fernando, mas se eu colocar a primeira, ela desce muito devagar. Coloca uma segunda. E vai usando os freios em conjunto. Fica até mais fácil. Ah, mas a moto está pegando cada vez mais embalo. Eu não estou com medo de frear. Você coloca uma primeira. Você coloca uma primeirinha e vai só tocando aqui nos freios. Ela não vai embalar. Vai ter situações em que o motor vai aumentar o giro porque está descendo em uma marcha. A moto está pegando mais velocidade. E o freio do motor, na primeira marcha, ele vai segurar a moto. Porém, ele vai aumentar a rotação. Então, caso a rotação aumente, o que você vai fazer? Você vai passar uma segunda. Entendeu? Eu não indico você descer com a moto no neutro. Não desça. Vai confiar somente nos freios da moto. O freio do motor, a eficácia da frenagem fica melhor e mais seguro. Até para descer uma ladeira. Essa ladeira aqui não é tão alta. Mas pode haver situações que a ladeira vai ser bem alta. E se você botar no neutro, a moto vai embalar. Depende só do freio. O freio vai esquentando ali. Você vai segurar cada vez mais os freios. E o freio cada vez mais quente. E não existe uma marcha específica para você descer a ladeira. Se vai ser na primeira ou na segunda, vai ser o momento. Eu sei que você vai me perguntar isso. O momento. Você que é iniciante, está aprendendo, quer andar devagar. Vai ter situações que você vai descer na primeira marcha, vai descer na segunda. Depende muito do momento. Mas ambas as duas marchas que eu falei, a primeira e a segunda. Elas vão estar te ajudando na frenagem. Então, quem disser a vocês aí, quem disser desce no neutro, porque você vai obter mais velocidade. Para que você vai obter mais velocidade em uma ladeira? Um exemplo que você estivesse descendo uma serra, você já vai estar na quarta marcha. Mesmo na quarta marcha, ali tem um acionamento do freio motor. Mesmo assim, uma marcha mais longa, ainda existe freio motor. Sei que muitos, ah, você descendo com uma moto no neutro, você vai economizar a gasolina. Você está colocando sua segurança em risco, com conta de pessoas que ficam conversando nas neiras. A economia que você pode ter, supostamente você pode ter, seria pouco. Uma ladeira como essa que eu desci, por exemplo, não é suficiente para economia de gasolina. Então, quando você desce com a moto em neutro, o motor permanece funcionando. Só que não está acoplada a caixa de marcha, né? A embreagem não está acoplada, está girando o motor ali, do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, a diferença é que você não está usando o acelerador. Mas está funcionando. No caso do freio motor, a moto ali está trabalhando, ela faz o corte da injeção. No caso das motos com injeção. Então, é muito mais eficaz você descer com a moto, segurando o freio motor. Essa ladeirinha aqui, por exemplo. Ela já está segurando o freio motor. Assim, descer na ladeira, lógico que a ladeira é pequena, mas o freio motor já segura. Então, fica a dica para não estender esse vídeo. Você evita estar descendo a ladeira no neutro. Se tiver mais uma dúvida sobre pilotagem, você deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Até o próximo.